Eu já treinei, não era outro estilo, era outra escola, porque no Karate tem essa complexidade de federações, várias federações, tem professores que não são federados, né, enfim, e com quem eu treinei na época, o professor não era federado a FCK, tinha uma outra federação e, ainda assim, eu não era registrado na outra federação, mas eu treinei durante muito tempo com ele e eu dava aula junto com ele e eu era faixa marrom desse professor, aquele faixa marrom de academia, né, então, com ele eu era faixa marrom, mas ele sabe quem é, né, se estiver ouvindo, mas muda muito porque as características daquele Karate não eram exatamente as características do Karate Shutokan, era outra federação, tinha outra mentalidade e quando eu vim treinar na Yokohama e comecei a treinar com o Célio, eu voltei pro comecinho e fui fazendo todas as graduações de novo e corrigindo muita coisa que eu tinha, principalmente no Catar, o Catar era o meu ponto mais fraco, ainda é, ainda é a minha maior dificuldade o Catar. É que também tem que entender, Icaro, que tu nunca vai ser um atleta de alto nível de Catar. Exatamente.